Normalmente a gente não procura um texto, é um encontro que se dá e que esse texto provoca alguma coisa, ou seja, na linguagem, ou seja, um desafio que já consta na leitura do texto e nos interessa investigar. A Giovana Soares se deparou com um texto francês, do Benoit Lambert, que tratava da questão da violência na espécie humana. E eu acho que foi muito interessante traduzir esse texto e propor um projeto. Esse texto, ele trazia uma questão bastante provocativa para a gente, que é revisitar a história da humanidade, do homo sapiens, desde onde a gente tem notícia do seu surgimento até o capitalismo, pela perspectiva da sua agressividade. No mesmo ano que o Benoit Lambert escreve o Bem-vindos à Espécie Humana, a gente tem o lançamento do best-seller do Yuval Ahari, que é o Sapiens, ou Uma Breve História da Humanidade. Ele é de 2011, 2012. Ele fala desse ser humano, então, desse sapiens, desse animal que foi virando um animal cultural e foi se desenvolvendo, e se acha superior a todos os outros, que ele tem direito mais que os outros, e que ele se acha, portanto, um deus. O texto do Benoit Lambert, ele é escrito de uma maneira bastante irônica, e essa forma, esse modo de escrita também foi uma das coisas que nos aproximou do texto, por ele ser uma fala muito atual, muito jovem, muito acessível, e que poderia dialogar com o mundo de hoje, com essa geração Y, com essa geração que nasceu com a internet, e que nos possibilitava chegar num público que a gente gostaria muito de conversar. A gente tinha o desafio de saber para quem é esse texto, né? A quem hoje, no século XXI, interessaria falar sobre o capitalismo, falar sobre esse consumo exacerbado, falar de onde o homem veio, para onde ele está hoje e para onde ele está indo. Se nós estamos pensando nisso, né? Ou simplesmente a gente está sendo levado por um consumo irracional, né? A peça, como dada no original, ela terminava com uma sentença bastante cínica, dizendo, então, vejam bem, nossa, como nós estamos melhor agora. Tinha uma característica, ou a proposta de cena, que se esgotava muito rápido, né? Não criava base para que a gente, olha isso, tivesse a certeza do que seria essa proposta de atuação, de encenação, a linguagem que seria feita. A gente queria ir um pouco mais com esse texto. Ele tinha uma provocação nele que nos levava a pensar, então, para onde nós podemos ir? Para onde nós vamos daqui? Quais são as possibilidades como civilização? Então, vamos lá. Então, a partir desse primeiro momento, a gente passa a dar continuidade nesse trabalho de mesa, já com outros olhares, né? Aprofundando as interlinhas, né? É um estudo mesmo do texto, até que a gente vá para a sala de ensaio e comece a improvisar. Não! Por que não? Não! Para nós, a função do teatro é um pouco mais imaginativa, um pouco poderia passar por campos muito menos racionais, muito mais divertidos, muito mais permeados por imagens, né? Muito mais imagético, muito mais bem-humorado também. E isso começa com a nossa escolha de quem fala, quem é esse personagem que fala. No nosso caso, são duas atrizes que encarnam uma mesma figura e que portam esse discurso. Isso foi primordial na adaptação desse texto. Se no Projeto Brasil nós tínhamos discursos e no Preto nós tínhamos a fala pública de uma mulher negra, agora a gente tinha uma palestra. Então nos deparamos com o textocentrismo e com o eurocentrismo do texto e tivemos que traduzi-lo para a nossa realidade. Não só a da língua, mas como é que traduz para uma cena brasileira. A gente, então, tentou redirecionar alguns contextos já da trajetória do texto, mas embutindo ali questões que, para a gente, que somos da América, que temos outros povos originários, nos pareciam bastante importantes de serem incorporadas nesse texto e nessa trajetória da humanidade. A gente se inspirou bastante em pensadores próximos, nossos, por exemplo, como o Ailton Krenak, esse pensador brasileiro que pensa os povos ameríndios, que pensa os indígenas, a civilização que já estava aqui, que sempre esteve aqui e qual é o futuro dessas nações. A gente pensa se nós não deveríamos voltar muito mais o olhar para esse tipo de vida, por onde o ser humano passou, o que nós deixamos escapar e por que tanto rastro, por que deixamos tantos rastros na Terra e tanta destruição. A população negra é e foi a mão de obra de todo esse sistema. E eu fiquei me perguntando como é que eu falaria esse texto e isso contribuiria com a fala, com essa fala preta na sociedade de hoje, século XXI. Nós inventamos o capitalismo. Sim, o capitalismo foi indispensável para a sobrevivência da espécie. A gente acredita que aquele pedaço de papel valia tanto. O texto era um texto dialógico que nós adaptamos para um monólogo, um texto único dito por uma pessoa. A princípio, ele é um texto para dois atores, onde eles discutem, encendem e dialogam com o público. Na nossa adaptação, ele virou um discurso só, então um monólogo. também um discurso com o público, uma conversa com o público, mas a gente tirou um pouco essa característica de palestra. Essa ideia da aula, de que alguém sabe o que está falando, domina o conhecimento e vai transmitir para alguém, é por si só já um lugar bem violento. E a gente, então, resolveu aproveitar essa ideia da palestra e do quanto isso pode ser realmente agressivo, mas foi criando, junto com o texto e com essa imagem do lugar de palestra, umas dramaturgias paralelas. Dramaturgia de som, dramaturgia de imagem, dramaturgia de como ocupar esse espaço. E por que que não deu certo? Por que a espécie mais sofisticada do reino animal se tornou o predador mais feroz e mais cruel de todo o planeta? Por que que quando você fica de pé, libera as mãos, o olhar, a fala, o canto, você acaba fabricando bombas atômicas? A questão das atrizes é bem interessante. Elas fazem, como elas fazem a mesma personagem, né? Elas têm um desafio técnico, às vezes, de imitação, às vezes, de mimeses, né? De fazer o que a outra já estava fazendo ou fazer afetada pelo que a outra fez. É uma montagem extremamente técnica, é bem difícil, posso dizer assim. Existe bastante atenção, fôlego, uma rapidez. O começo do espetáculo fica apenas uma atriz em cena. Então, quando sai uma, já tem que estar a outra, como se fosse mágica, já entrou a outra em cena, quase você não vê a troca. Então, não pode ter um rastro sobrando, um pé, uma roupa, um olhar que sobra, uma fala que sobra para eu não encavalar a fala da atriz da Giovana que vem na sequência, a Giovana acaba lá, uma fala minha, né? Sobre pôr. Então, é muito cheio de detalhes. É uma orquestra de ações junto com esses textos e que nem sempre eles estão colados. esses exercícios de não estar colado, o texto com a ação, também é uma outra proposta que a gente foi para a cena e que a Nádia nos trouxe, de você diz um texto que não necessariamente tem a ver com o que você estava fazendo. É claro que a gente sabe que quando a gente coloca alguns limites de até onde você consegue ir com essa ação, até onde você vai com esse discurso, você cria milhões de possibilidades de trabalhar dentro dessa limitação. Esse é o nosso desafio como artista também, né? Trabalhar dentro de algumas limitações para poder passar por elas, né? Derrubá-las, inclusive. Acho que o desafio das atrizes é derrubar as barreiras que a encenação foi criando para elas, né? Essa lida com o figurino, os objetos, as marcações, o som, esse texto complexo, cheio de detalhes, né? Eu tenho uma cena, tem várias, mas uma, por exemplo, eu estou descascando uma laranja, uma faca elétrica, então estou aqui descascando a laranja, estou olhando para o público e dizendo um texto e aí eles começaram a inventar armas, muitas armas. E para ficar mais tranquilo, ele começou a fabricar armas, muitas armas. E ele começou a usá-las para se proteger dos predadores. Normal, natural, é a cadeia alimentar. O ser humano com as armas o transformou ele mesmo no super predador. Você precisava realmente ensaiar uma coreografia, digamos, quase corporal e vocal de ordens muito diferentes. Foi um desafio bastante interessante de fazer com as meninas, muito trabalhoso, de muito tempo, e de muito controle, muito domínio. Elas realmente têm que lidar com muitas coisas na cena. Não tem muito campo para improvisação ou o espaço para performar. Vamos passar a sala de ensaio, fazer vários exercícios e, assim, sem medo, ou mesmo que tivesse medo, mas com o desejo de fazer o que fosse necessário, mesmo que a gente tivesse que abrir mão de algo, mesmo que a gente tivesse que reinaugurar um processo a cada dia, mesmo que a gente tivesse que jogar tudo fora o que foi feito ontem, começar do zero. A gente começou do zero algumas vezes. A gente tem uma personagem só que percorre toda a cena e ela vai acrescentando camadas na sua figura. Ela parte de uma figura só e essa figura é a Minnie, o grande símbolo do sucesso americano, do consumo. A gente escolheu essa personagem como portadora desse texto. É ela que conta a história da espécie humana. São duas atrizes, mas um personagem, uma fala. Quem está falando é uma pessoa, mas são duas atrizes. E ela foi criando camadas, ganhando camadas, de outros ícones também, da civilização, onde a gente chegou nessas ideias de consumo, de capitalismo, ou de controles do desejo, de manipulação do desejo. Então, tem figuras como uma noiva ou esse símbolo de violência para a gente, que é brasileiro, que é a imagem da policial, por exemplo, essa figura vestida com uma farda, com uma roupa de policial. Para que todas as outras pessoas fiquem calmas. Isso, isso é muito eficaz. Normalmente, isso deixa as coisas bem estáveis. Como essa única personagem, que é vivida por duas atrizes, ela vai se transformando, vai se modificando, a gente achou que ela poderia ter uma voz modificada também. E do outro lado, os anjos do mal, os anjos rebeldes. liderados pelo anjo Azazel, também chamado de Lúcifer, Satanás, rei um, coisa ruim, cabelo. A Jô Miss Xinguê criou toda uma paisagem sonora. É uma paisagem sonora que ela cria para colocar essas personagens, que é uma paisagem também agressiva, também violenta. Às vezes, o som se sobrepõe às atrizes, a voz das atrizes tem que concorrer com esse som que é muito alto. Elas têm que ganhar o espaço nessa paisagem. os caras pararam de andar por aí, e se fixaram. Aqui é a minha casa, aqui é meu. Os caras colocaram cerca dela no enfarpado. Eles dominaram a natureza, eles começaram a trabalhar, a trabalhar a doença de manhã até a noite como os malucos, os homens. O punk é um movimento musical da década de 70, muito desenvolvido nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é contra a violência, que é contra o capitalismo. É um movimento revolucionário, forte, de embate a uma sociedade de uma época. Então, a gente escolhe o punk por isso, investe no punk, e essa mulher, essa cantora, ela vem e canta um punk, e lá no meio desse punk, ela se vê transformada numa cantora pop, que tem um ventilador, em cena, e que o cabelo dela fica esvoaçando, as roupas. Mas a música tem um papel muito importante. Na peça, você poderia simplesmente ouvi-la. Talvez ela fosse uma peça apenas de escuta. É uma trilha tensa, é uma trilha de suspensão, é uma trilha de desconforto. Esse texto começa nos propondo uma imagem bastante provocadora, que é o quadro do Brugel, um quadro da Renascença, que traz, então, uma pseudo-história da humanidade, do início da humanidade, que seria uma briga no céu entre os anjos que estavam descontentes, chamados, então, de anjos rebeldes. O quadro, ele se intitula A Queda dos Anjos Rebeldes. No momento, então, em que esses anjos são rechaçados do céu, são jogados na terra, eles se tornam humanos e eles vão ter que viver aqui agora. Então, os seres humanos, a espécie humana, começa de uma guerra, começa bem, começa uma guerra, e a partir daí ele vem desenvolvendo, então, a história da peça. A gente ficou pensando como é que a gente vai usar esse quadro. Estamos aqui numa palestra, vamos botar o quadro, vamos mostrar o quadro. Ótimo, depois que você mostra o quadro, você vai mostrar o quê? O Márcio Abreu, que estava fazendo supervisão de direção comigo, ele fez uma proposta de como seria a gente criar uma dramaturgia paralela, uma dramaturgia de imagens, a partir da história das artes plásticas, do cinema, da fotografia, como seria contar essa narrativa paralela? Como seria criar essa dramaturgia pictórica? E aí convidamos o Pedro Fiusa e o Aristeu Araújo para desenvolver essa ideia. E então vieram ilustrando essa palestra com essas imagens que eles foram colecionando nos arquivos. E foi muito interessante o diálogo que isso gerou e o tipo de provocação que eles fizeram conosco também. Por exemplo, o começo parece bem tradicional, começa com figuras de cavernas, as pinturas rupestres, então vem contando como foi o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da escrita, do desenho, essa ideia de pictórico, como a espécie vai criando isso e vai chegando em figuras icônicas. Por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa é um meme, ela é uma figura banalizada. O Benoit Alambert propõe que o texto do Bem-vindos na espécie humana seja direcionado para a juventude. E fomos buscar uma forma de fazer isso que não ficasse didático, chato, mas que fosse interessante para quem ouvisse em especial essa faixa etária. Nós nunca fizemos uma peça direcionada para um público específico, mas parecia fazer sentido. Mas a gente foi surpreendida também porque muitos públicos da nossa geração se identificaram muito com o discurso, ficaram muito agradecidos por essa discussão que foi aberta e por esse pensamento que foi despertado para rever escolhas e coisas. Foi um desafio interessante pensar para essa faixa. A peça não é exclusiva para a faixa etária dos jovens, mas fez com que a gente pensasse em recursos da multitarefa, da multitela, da multiplicidade da linha, dos enredos, que a gente poderia acumular muitas coisas que eles iam ter vontade ou iam ficar instigados em tentar destrinchar as partes, montar esse quebra-cabeça, que é uma peça de teatro, que é uma obra de arte, sempre é uma uma soma de significações e de coisas, de conceitos, de imagens, o que está por trás daquela... Como as coisas se engendram, se misturam e a vizinhança entre as coisas como elas geram outros sentidos e outras provocações. A princípio, o desejo era de fazer uma comédia. A gente ainda acredita que a gente está fazendo uma comédia, mas muitas pessoas saíram do espetáculo assim, abaladíssimas. Porque eu acredito que a peça trouxe uma reflexão mesmo sobre a raça humana. A peça nos fez pensar bastante sobre isso e é um assunto que a gente quer continuar falando, quer continuar discorrendo e, sobretudo, com essas novas gerações para quem a peça é dedicada nesse momento. O fato é que o capitalismo conseguiu que, no lugar de nos matarmos uns aos outros, aos poucos, ele fez a gente trabalhar em conjunto para a nossa extinção coletiva. O cara que o tempo todo briga com ele mesmo e se viu obrigado a se superar o tempo todo até ele se consumir totalmente num processo de autoagressividade. E nessa guerra não há nenhum vencedor porque a vitória é a morte do vencedor. E aí inventaram as armas, né? E o homem percebeu que seria muito fácil matar outro ser humano, tendo em vista o número de pessoas que morreram depois disso. É muito estranho, mas a gente há de admitir que matar o seu semelhante era algo muito confortável. Nós somos deuses, deuses por mérito próprio, contamos apenas com as leis da física para nos fazer companhia, não prestamos contas a ninguém, em consequência estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Bem-vindos à espécie humana teve um grande êxito, né? O fato de abrir a discussão para falarmos sobre, não são, a gente não está querendo dar nenhum tipo de lição de moral em ninguém, mas todos nós precisamos pensar sobre isso, falar sobre isso urgentemente, né? E ver se tem uma alternativa de mudar os nossos comportamentos. Eu acredito que sim. E ver se tem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri